Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoca e pronto, resolvo tudo O beat é os punk, deixa os reis de puto Sei que eu não sou santo, é a tropa do mato Salve, salve, rapaziada, meu nome é Cito, pega o seu do bagulho Não fui mal não ter soltado o vídeo de ontem Tava voltando de viajar lá do Rio Aí viajei... Quarta Isso aí, viajei quarta Não, deixa o meu pé de quarto pra chegar na quinta Ó, coçada, meu Deus me livre, cara Eu não consegui soltar o vídeo de ontem Tenso Mas sextou, e hoje vai sair o vídeo É, tá ligado, vamos ajudando esse bagulho aí Tá geral pedindo essa aqui, ó Sessenta e seis rimas que acabaram com a batalha Sessenta e seis rimas? Mandar a dona segunda aí Batalha de rima que é o do centro E também tá o meu pessoal pra quem quiser seguir E eu espero que vocês curtam o vídeo E bora pra ele que tá muito maneiro, é nóis Mais uma noite fórum, em situações com artista Toda vez que eu faço aqui, meu parceiro Sei que eu tô nessa pista Sexta-feira geralmente, os adolescentes É droga e bebida Minha droga é diferente Eu me tropeço de vida Esse é o começo da batida É o tropeço do emicina Será que você deu pro erro? Será que você me viu na pista? Sabe por que eu sou artista? Eu não sou louco Eu sou para o topo, ganhar duas noites pra mim E eu vou... Eu sou Neymar Eu entendo que eu tenho lesão E mesmo lesionado ainda sou o melhor da seleção Se matou nessa Engraçado fala de bagunça Tá arrumando a bagunça que você deixou É, peguei a visão, você baba ouve Então prepara pra arrumar que nós vai bagunçar de novo O veneno tá nas minhas entranhas Só envenenou que me mordou primeiro É isso que você perguntei Só tem veneno pra atacar Porque ele não faz rir É a cuma Se só tem veneno pra falar Que tem, presta pra porra nenhuma Ele tenta me rimar e me engasga E ele não fez direito Essa é a prova viva Que mordeu minha carne E o veneno já fez efeito Você é Coraline Por isso é brincadeira Um botão nem nada Pra quem é neto de costureira Você tá num país Onde péssimos alunos estragaram Ótimos professores E é por isso Que agora você é um cuzão Professora de matemática Que falou que eu não me dava bem com números Olha a minha visualização Eu sou da Bahia e aldeia Eu tenho também Mas aí não tem batalha na Bahia Arrombado O foda só eu que ganho dentro do seu estado Eu não me enxado Eu não me enxado Eu comecei com a morte Comecei com a morte Visitar e tava de lingerie É saca superventar O tempo a morte Não é pra semente a vara Não tá entendendo Qual que é a sua sagacidade Eu acho que seu problema Não é esquizofrenia É apenas juventude E você tá na puberdade Então é sim Você é jogando o ferro É fácil falar da minha putaria Pelo que o papo é sem hipocrisia Mas ninguém viu Passando na faculdade federal E fazendo minha filosofia Qual o problema da putaria Mano vai se fuder Qual o problema da putaria Quem tem que responder não sou eu Pergunta pras crianças Essa daqui Aquela dali Por isso agora eu te falo não bem Então me escuta o doido assunto E me explica Como que a sua bunda Vem da redação do Enem Eu vou te falar Vou explicar Eu descobriu que tava grávida Preciosidade na barriga É, minha mãe não me abortou O teste deu positivo Mas eu sempre senti a vibe Meio negativo Me esqueceram depois de vivo A sociedade é culpada Desse aborto coletivo Desse aborto coletivo Eu virei aqui no Que eu criticava E também tirei o que a mídia odiava A mídia odeia os pretos Os pop e os direto E agora é inteligente A mídia nem o favelado que vence E não é nenhum deles Que eu tô enxergando na minha face Pra acabar com o hip hop Tinha que acabar com o tiktok Eu lembro de uns dias Porque eu tô rimado há 10 anos E quando eu comecei essa porra Nem existia Só tinha MFM Ninguém se preocupava Tanto assim com rede social E sabe a melhor forma Que eu achei De me conectar com uma pessoa É dentro de uma roda cultural Isso pra mim é o que importa Você sabe que isso é uma tradição Quer ver as melhores de São Paulo? Assista a Barreta e Tubarão Isso parece um programa Não é do dia a uma semana A batalha pega fogo Parece que essa porra é a batalha e a xirama Eu só vou puxar seu pé É, de você esperava uma rima inteligente Só que ele não tem patente É, infelizmente É, tá calor E o céu tá ardente Bom que eu vou arrastar seu corpo morto No asfalto quente Só pra começar Eu sou Que favela que cê representa? Entregou quanta cesta a base? Que favela que eu represento? Demorou eu que vou matar Eu sou da Santa Cecília, favela Cusão, sua casa tem três andares Cê fala que cê é favelado Mas eu que sou o Chamuel No Natal passado, na minha quebrada Eu tenho mais presente que o Papai Noel A minha casa hoje tem três andares E é a casa de um moleque maloqueiro O primeiro andar eu deixo pro cartão O segundo pra folhinha O terceiro pro dinheiro Vindo um balde de lixo Foi para o Jardim das Flores Ninguém te avisou Que isso daqui é Libertadores Ninguém te avisou Que isso aqui é Libertadores Vindo um balde de lixo Foi pro Jardim das Flores Nas paredes com picho Nas paredes de amores E essa decorada Que cê fez nos bastidores O Ioga morreu de frio Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Achou que isso ia ter mensagem Do seu óbito Eu li assim na nota O Ioga matou um monte Mas morreu pro Jota Mentira, mentira Eu tô morrendo o nome Só que eu tenho muito dó Esse cara tá entendendo Mano que eu te mato de menor Bota seu amigo nas suas costas Que eu sou tipo sniper Mato doce ou com uma bala só Ai Ai gente, se abaixa Tem um sniper Um medroso escondido em algum lugar Pé de plato Vem tranquilo Escondido atrás dessa barricada Que sniper vou achar Procuro, 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 procuro Eu procuro com a visão de um corvo De repente a luz bate Eu vejo um brilho na tua luneta E é quando você vai tomar um tiro Dentro do outro Não vai tirar no meu olho O que importa é minha personalidade Mas sentindo Eu tô com medo Sabe por que que agora eu tô impressionando Se você abre sua boca e eu fecha meus olhos Eu não consigo saber qual MC tá rimando O meu sangue é o língua Por isso mesmo o cartão usa prepotente É que você fecha o olho Tudo bem Parento já dizia que o olho não vê o coração O dinheiro enche a barriga E esvazia o coração Foda-se Eu não limpo pra nada Eu tô de bolso cheio e o coração vazio E as contas de casa tá paga O coração da minha mãe tá cheio E as contas de casa tá bom E as contas de casa tá não limpo pra nada É... Eu tô vazio e o esporte Parejo e o sabão Só tô de tinto na parte Eu não me encontro Eu já bota o sabão É... Trocardilho foi bom não É... Toma essa surra de 2 a 0 E a aula do dia É como ganhar o tanque É apenas ideologia Pra ele se sentir em casa Vamos geral puxar assim Pra ele ver que ele tá em casa Ei, guri, vai tomar no cu Ei, guri Não sou da Grifinória, mas trampo pra minha mãe ter uma grifinoma Eu tô na função Deixa assim pra ele ver que ele tá em casa Ei, guri, vai tomar no cu Ei, guri Não sou da Grifinória, mas trampo pra minha mãe ter uma grifinoma Caralho, sem limite, viado Ele se sentiu em casa, fez ele que ele tá em casa Caralho, que vacilo, porra Ótima recepção Minha mãe tem uma grifinoma Eu tô na função Enquanto a... Eu te engano, tá, duro Eu quero parar de me dar e ficar parado Só na sua vez, certo? Então fala a língua das cobras X Faz silêncio na batalha É o que a gente fala, as pá é da sua vez A gente não vai dar uma marca, né? Tem problema de gostar Ó, 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 ó Pronto, pra mastigar cena Custo, rio igual em hiena Realmente eu tenho problema de gota ou garota Mas gota não tá cheio de problema E eu não sou o cavaleiro mais sombrio Pra lidar com problemas que não são meus Também não sou o cavaleiro mais sombrinho Pra poder reclamar da chuva que quem mandou foi Deus Eu tô rindo igual Coringa Pronto? Vamos ficar a cena Eu rio igual Iena Não gosto de nada, aqui vem passo Mas que eu saiba ver o passo que essa linha é do mano underground Essa linha é do mano underground que tá no fit comigo Então é nosso, eu posso falar essa porra aqui Igual o flow que você começou Todo mundo sabe que isso aí é do Eneli Pronto, já mastiguei a cena Cuspi e criei um novo problema Tipo esses gatinhos que tá achando que é o rei da savana Até aparecer com as gargalhadas dessa própria aí Eu queria ter o poder do caderno na minha mão Pro político eu assassinar Mas quando esse poder não tá na minha mão Meu papel é rimar Eu não queria ter esse caderno Até porque isso aí me consome em dias de depressão E se eu for em crise de ansiedade Eu ia pegar e escrever meu nome E eu sou o Henrique pois eu... Ah, essa foi fodida Nossa, essa foi fodida Ele é chato pra caralho, ele é chato pra caralho Mas essa aí não foi fodida Puta que pariu A calhada dessa própria aí Eu queria ter o poder do caderno na minha mão Pro político eu assassinar Mas quando esse poder não tá na minha mão Meu papel é rimar Eu não queria ter esse caderno Até porque isso aí me consome em dias de depressão E crise de ansiedade Eu ia pegar e escrever meu nome E eu sou o Henrique pois eu sou além De todo tempo que eu sinto um vento Eu domino os quarto elemento Henrique é o quarto elemento Eu acho que ele é tipo avatar Na terra eu te enterro No fogo eu te queimo Na água eu te afogo E te chuto pro ar E eu não morro com bala Eu tô tipo o Fifty Sente Cara da noite o Jim vai morrer como indigente Yeah, foi isso aqui Geral conhece a cara do gordinho chorão Chorando dentro do ringue Porque ganhou 20 mil Caralho, carteirada tá em dia Me gosta com mais dois esse ano Que eu vou matar o seu filho Bem, vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe logo na primeira fase É pra eu saber se você é mesmo tudo isso Ou se você só desenrola no papo de maquiagem Você falou que você tá reclamando Que tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, você tomou uma carteirada Eu não ia morrer como indigente E aí, gostou do documento? Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Caralho Olha aí Muito bom ver esse remosto que eu ajudei a criar Puta que pariu Que moleque sinistro Nossa Nossa Gostinho chorão Chorando dentro do ringue Porque ganhou 20 mil Caralho, carteirada tá em dia Me gosta com mais dois esse ano Que eu vou matar o seu filho Bem, vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe logo na primeira fase É pra eu saber se você é mesmo tudo isso Ou se você só desenrola no papo de maquiagem Você falou que você tá reclamando Que tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, você tomou uma carteirada Eu não ia morrer como indigente E aí, gostou do documento? Oi, por favor Por que eu deixo claro Caralho Que isso Mano, como é que eu me dou essa latária? Você tá evitando ver um bagulho desse mandato Desde que ele foi Se fazer de pão Caralho que porrada, mano, o Gordão montou o verso, parece que ele que escolheu o beat, ele montou o verso certinho no beat, os intervalos de tempo bateu certinho, nossa senhora. O Bolsonaro morto eu queria, mas a morte daquele porco da lama não traz nem um morto que morreu lá na minha pandemia. O fraco é você, que eu vou botar de castigo, ganha 13 títulos daqui, aí cê fala comigo. Essa é por isso que é otário, ganha 12 é o Dê, cê tem quantos aniversários? Cê quer falar de ganhar aniversário, tá fazendo aniversário que cê não ganha de mim. Mano, o que que vocês falaram de subir um prédio? Primeiramente não relamamou em mim, não me encostei em você e aqui nós vai além. Faz um aniversário que eu não ganho, eu ando no rap, olha o tanto de gente que eu trouxe pro parabéns. Essa porra é ingrata. Eu sei qual é a Ayrton Senna, a grenalina faz de mamãe, sem caralho. Ayrton Senna, não sai na brincadeira, o carro, a curva e o fim da sua carreira. Apolo, eu sei que a gente tem um histórico ótimo. Isso é uma plantação, plantei sementes no solo. E eu colhi freguês, porque eu plantei apolo. Conversa é com quem rima, não por quem tá por um fio. Eu ganhei o estadual, aquele que não conseguiu. Você foi campeão, primeira vez no meu trio. Cê plantou apolo e colheu um dos maiores do Brasil. Eu saí da Bahia, eu vim nesse estado, eu vi minhas histórias. Se você quer falar de histórias da Bahia, eu vou falar também. Até porque eu vim da Bahia, sou baiano cop, já rimei no tem, rimei no busão. Já pulei em cadraca, já trampei até de Goiá Fria. Já vi minha mãe chorando esses dias, porque tava com a barriga vazia. Tudo mudou, não fiz escola, mas nesse palco dou aula de ensino. E o primeiro nacional de São Paulo, ganhou da mão do ensino, meu destino. Eu posso ter gaguejado, é que eu tava imitando Big Mike, porque esse cara aqui é frustrado. Realmente, meu parceiro, eu tenho fada nas palavras e não na caminhada. Eu prefiro falar errado uma parte coisa certa que fala certo uma parte coisa errada. É que os playboy de apartamento são criança quando adulto. Nós favelado, amadurece cedo. Com 11 anos eu vendia bala no farol. Com 14 anos eu já trampava no trem. Playboy de condomínio que sempre tava rimando. Playboy de condomínio que é piracicabano. Playboy de condomínio que sempre fazia rap e chegou na final de frio quando eu tinha 13 anos. Playboy de condomínio que veio para bater. Playboy de condomínio que sempre fez R.A.P. Playboy de condomínio que quando pisou na praça com 15 anos fez muito mais história que você. Ae, então veja melhor que eu sei precisar Porque meu nome não é Samuel, meu nome é do Rap Sabe por quê? Porque você não rima nada Sem maldade, você vai tomar porrada Você é o do Rap, você não é o Samuel Eu chutei o Denis Denis, mas vou chutar sua cara Rap, criado pela Zil, tá jogando pela Norte Toma só tu no pote, olha que coisa louca Quem tem duas quebradas, pra mim é duas carapinhas Com duas quebradas, nem de quebrada nenhuma E a quebrada é grande pra me ver só no meu só Olha o Denis falou, quem tem duas quebradas é do Ednei Roma Esse cara é forte Criado pela Zil, tá jogando pela Norte Nível é igual, porque é igual a fé se equipara A fé que se equipara Quem tem duas quebradas, pra mim é duas carapinhas Com duas quebradas, nem de quebrada nenhuma E a quebrada é grande pra me ver só no meu só Olha o Denis falou, quem tem duas quebradas é do Ednei Roma Esse cara é forte Criado pela Zil, tá jogando pela Norte Nível é igual, porque é igual a fé se equipara A fé que se equipara com seu joelho no chão Cê se ajoelhou pra pedir, esqueceu da oração Tem muito cara na igreja igual você a você Tem tempo pra reclamar e não tem tempo pra agradecer Eles brotaram na terra, agora eu duvido eles brotarem na minha Porque eles escravizaram meus irmãos E ainda abusaram das rainhas Foi aqui que sonja minha interação Por isso que eu não fecho que esses arrombados Vieram de navegação, tô igual Luffy Sorriso pro inimigo, sai cartaz de procurar Esse negão tá mandando rap As últimas postas que eu tenho visto desse moleque Ele tá mandando muito rap, muito rap Puta que pariu, mano Caralho, monstrena porra esse moleque Porque eles escravizaram meus irmãos E ainda abusaram das rainhas Foi aqui que sonja minha interação Por isso que eu não fecho que esses arrombados Vieram de navegação, tô igual Luffy Sorriso pro inimigo, sai cartaz de procurar As vezes um preto como eu Só quer um terreno no mato, só seu Eu creio que isso que é sucesso pra mim Cê tá entendendo prosperidade a todos neguin Não corro atrás daquela fama que cê acredita Até porque na vida eu vivo igual um eremita O eremita é o ermitão que eu mostro que ele mesmo caça Prefere a harmonia só do que o apelantragem máximo Eu não tô me comparando a Jesus Minha única semelhança com esse cara É que eu carrego uma cruz É como se fosse um milagre na sua frente Eu faço você chorar Tá entendendo? Eu já entrei na sua mente O jogo vai acabar Não sou Jesus, mas eu sou abençoado Olha o tanto de cego que eu fiz enxergar Gira, gira Tô nas batalhas sete anos Sou uma tartaruga ninja e vindo esgoto Junto com mais três manos E eu já posso falar Que o J tá preta no topo É o único presente de 2020 Eu tenho minha vida Por isso eu causo alvoroço Eu tenho umas 20 músicas quando eu não era nada Quem é que me conheceu quando eu tava famoso Amiga Você falou só de mano de graute Tem ruas em São Paulo Eu sou bote de Sampa Mas na verdade você tá presa em um labirinto E não adianta trazer a panela Eu sou a tampa É tua tampa Por isso o que cê é gusão E agora eu vim causar uma ilusão Falam que MC famoso ganha culpa nela Porque há 20 anos eu vivo sob pressão Amiga Família Dos meus parentes De todo mundo que viveu ausente E é por isso que eu sou inteligente Eles falam que eu sou famoso Mas eu rimo pra caralho Mundo mais que um underground Eu quero que se foda Hoje é garfo e cê meio de Sampa Isso aqui é um fogão Eu tô calando 12 boas De todos esses arros Vitor, qual o critério de julgamento aqui na liga? Não entendi Cala a boca rapariga Você é nossa liga Aqui eu sigo chato É o contrário de você Eu mostro minha visão Você pra mim não é rapariga Eu mando você ter educação Educação Tu acha que tu é escola? Por isso que você me mandou para a maca Porque aqui vim tu te mata Porque parcaram o Ronaldinho Mas eu nasci pra ser Marta Mas a Marta não tá nessa liga Pra meter caixa tinha formiga No começo eu era rapariga Agora querem ser mulher pra ganhar cê não liga Agora querem ser mulher pra ganhar cê não liga Pra meter caixa tinha formiga Sim No começo eu era rapariga Agora querem ser mulher pra ganhar cê não liga Caralho Vai tomando Cê tá maluco Aê esse mano que mandou a irmã Que eu falei que tá acertando várias Nessa mesma batalha aí pai Procura Tem uma punch dele que ele acerta Que é Caralho Do filho do Eike Batista Jogar essa na próxima Essa é bolada Rapaziada Pega o zão do Céu Tem umas punch aí que eu não tinha visto Tá ligado? Tem umas punch que eu não tinha visto Caralho Bagulho doido Aquela do Maué me foi fudida A do Gordão Porra Fudida A referência do Barreto Tá ligado? Barreto Que mandou bobagem O Barreto Que mandou bobagem Que é muito boa também Pra corretora certa Tá ligado? É isso que eu falo mano É tipo assim Essa deus da irmã não era certa Não trazer a irmã de casa É Caso aconteça o momento Você lembrou? Porque isso aqui foi Porra Lembrou na hora Fim Tá maluco Assim como todo mundo lembrou O assunto tava ali Pauzão Ah Ele puxou A brava Essa referência É bolvada Esse dia pra mim O basquete não levou O FLP amassou Remou demais Sério Eu comi um dois dois a zero Tá maluco Muito boa Muito boa Muito boa Muita companhia Que eu tenho visto aí Mas essa aí Ficou bolada Ficou bolada Ficou bolada Ficou bolada Para de continuar Ficou bolada Ficou bolada No tapões Deus é no mais Caralho Caralho E aí Gostou do documento? Caralho Caralho A gente acerta a primeira aqui A Maria Sente a pancha Mas ela começa a comemorar Mas não sou amigo Eu sou amigo Não posso comemorar Não Ficou bolada Ficou bolada Ficou bolada Porque o pessoal Estava passando Uma vibe Que as vezes tem Duas mil pessoas E não tem aquela vibe Então a vibe Estava malheiria Criminha de guerra Bagulho Maneiro Porra Ai Maneiro Esse bagulho aí Te falo Ficou bolada Sem neurose Aê tropinha Vê o bagulho aí Dá atenção Vídeo grandão Mano Pô Tive mó trampo Para fazer o bagulho Vai soltar vídeo Agora direto No bagulho aí Entendeu? Então Bora querer Dá atenção no vídeo Comenta brava Para mais gravar Aquele react Muita fé Cara Mas só tirou De 12 Vai tomando Ficou bolada Você tá maluco Fé a tropa Fé